Temos um dispositivo dedicado àquilo que é as movimentações pendulares, ou as que são as movimentações pendulares dos peregrinos, portanto, antes propriamente do evento em si das Jornadas, portanto, que começa no dia 24 de julho, onde vamos ter um dispositivo aí de âmbito nacional para fazer um socorro mais rápido e mais chévere, se houver algum incidente em algum dos principais itinerários, rodoviários ou ferroviários, se houver algum incidente, porque esta movimentação e este número grande, ou o maior número de peregrinos, vai, obviamente, ter aqui um impacto direto nas rodovias e, portanto, carece desta preocupação. Depois, também, aos sítios onde a sua santidade vai estar, portanto, aos diferentes eventos que vão acontecer, um dispositivo próprio dedicado que dá o apoio exatamente aos peregrinos que vão assistir a esses eventos no âmbito da emergência pré-hospitalar e aqui uma coordenação e uma colaboração muito grande com o Instituto Nacional de Emergência Médica, que tem essa competência, onde nós damos apoio, através dos meios dos bombeiros, a esse dispositivo. Este plano prevê exatamente uma flexibilidade e três níveis, portanto, um nível amarelo, um nível laranja ou um nível vermelho, um, dois e três, em que há mais ou menos recursos conforme o nível que estamos. Portanto, há um primeiro nível que começa no dia 24 e acaba no dia 28 de julho, portanto, aí o nível amarelo, com menos meios afetos, portanto, começamos aqui a arrancar com o dispositivo. Depois temos o nível 3, que começa no dia 29 de julho e termina no dia 31. E depois, a partir do dia 1 até ao dia 6, é o dia em que temos o maior número de meios envolvidos, sendo que o maior número de meios será no próprio dia 5 e 6, com cerca de 2.500 operacionais dedicados só às Jornadas Mundiais da Juventude. Há meios que estão alocados àquilo que é o DECIR, que é um planeamento que já estava feito, e, portanto, estamos agora na maior fase de empenhamento, com cerca de quase 14 mil operacionais, diferentes entidades, não são só bombeiros, há diferentes entidades, com o grosso do parque dos bombeiros, desse efetivo, mas este efetivo para as Jornadas é um efetivo diferente. Portanto, não há aqui transitar ou uma transição de meios de um lado para o outro. São dispositivos independentes, em caso de necessidade, podem, obviamente, dar apoio um ao outro, mas não é isso que nós prevemos. Portanto, situação normal, dispositivos empenhados nas suas diferentes áreas, segregados, e cada um tem a sua ação, cada um tem a sua missão e especificidade, e, portanto, não há aqui problema de um dispositivo e tirar mais o outro. Obrigado.